Gente, a situação do verme Bolsonaro está a cada minuto pior. Não é mais a cada dia, é a cada minuto. Agora a Suprema Corte incluiu esse projeto de ditadorzinho no inquérito das fake news. Vai ser investigado também. E cá entre nós isso já deveria ter acontecido já há muito tempo. Ele está desesperado. Hoje ele falou mais um monte de insanidade, dizendo que ninguém é mais macho que ninguém. Gente, quinta série total. O cara é o mais baixo nível da indigência humana, desafiando o ministro Barroso. E agora ele fala que vai dar mais uma chance, que vai chamar o povo para paulista e que não vai aceitar isso daí. Isso daí? Isso daí é o seu mentecapto? É a Constituição brasileira, o seu cretino? Simplesmente a Constituição Federal. Bom, ok. E depois da passeata, o que você está falando que vai ser o último aviso? Tu vai fazer o que exatamente? O medo de todo cara que usa o blefe é aceitarem a aposta dele e obviamente o cara ser desmascarado. E é exatamente o que vai acontecer, assim como foi com o Trump. Mas nós não vamos chegar até as eleições. Os democratas desse país têm que derrotar o Bolsonaro ainda em 2021. Chega de chantagem, chega de ofensas ao Estado de Direito. Chega de ofensas aos familiares e amigos das vítimas da Covid. Chega de ofender pessoas que não estão mais entre nós para se defenderem. Chega dessa família de filhos bandidos, de milicianos, ex-PMs, de advogados de porta de cadeia envergonhando a classe. Chega de reverendos, de marafaia, de cabo da PM vendendo vacina, de milico abrindo empresa da noite para o dia para negociar com o governo. De generais canalhas que estão ganhando mais de 100 mil reais por mês por uma trambicagem sua, Bolsonaro. Chega de aumentar o número de pessoas em situação de rua, de fila para ganhar osso. São mais de 100 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar que comem hoje, mas não sabem se vão conseguir comer semana que vem. São quase 20 milhões passando fome. Enquanto o presidente e seus amigos, reverendos, pastores, políticos do Centrão, comem picanha a mil e oitocentos reais o quilo. Chega de passar vergonha, média de mil mortos por dia e esses canalhas andando sem máscara, recebendo delegações da Europa sem máscara.